É hora de pensar e me decidir Era a certeza do caminho a seguir aqui Quero reencontrar a resposta que eu sempre quis ouvir Amigos, vou buscar pra me desculpar Mas me dou conta que eu só quero ser feliz assim Ao olhar o mar, abro os braços e percebo o que ele diz Devo seguir e escutar meu coração Que está preso de paixão Desde o instante em que escutei a canção Na tua boca tudo está melhor Nossa história começou com emoção Tudo está melhor, melhor Será como sonhou meu coração Agora que pensei, já me decidi Tenho a certeza do caminho a seguir aqui Pude encontrar a resposta que eu sempre quis ouvir Tudo está melhor Nossa história começou com emoção Tudo está melhor, melhor Será como sonhou meu coração Será como sonhou meu coração Quando eu me escuta o meu coração new bir sepque, já me subo oi E aquela uma história Como sonhou meu coração Antes, antes, antes Eu costumo seu coração Obrigado.